Aí dá uma consulta no centro de Londrina, virou uma dor de cabeça a um motociclista. A vítima que deixou o veículo estacionado na rua foi alvo de furto. No final da tarde, próximo ao horário de fechamento do comércio de rua, dois suspeitos são flagrados caminhando pela rua Senador Sousa Naves. Segundos depois, a dupla aparece a bordo de uma Honda Bis. Após sair de uma consulta, a vítima percebeu que a moto tinha sido levada. Dá a entender que seja a motocicleta do furto. Lógico que só com os dados de placa e chassi que a gente pode comprovar ser realmente essa. Mas as imagens dão a entender que seja essa moto do furto. Os suspeitos levaram capacete, documentos e cartões da vítima que estavam dentro da moto. A polícia militar conta com a ajuda da população com denúncias para chegar até os suspeitos e recuperar o veículo. Hoje a polícia tem três frentes que nós atuamos nesse sentido de coletar informações. Então, para questões de emergência, sempre 190. Os grupos de WhatsApp que são feitos pela cidade com os moradores, com os comerciantes, também são um veículo de informação, não de contato de emergência, mas de informação. E também nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, que toda e qualquer informação é importante para nós podermos elucidar esses casos. Obrigado. Obrigado.